Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 18 de outubro e nós seguimos juntos aqui na nossa leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica e deixando que Deus fale ao nosso coração. Hoje nós seguimos com a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos dos 7 ao 9. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Porventura, cometi alguma falta em vos ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas o meu sustento. Estando convosco e passando alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A gente vê aqui então São Paulo dizendo, né, olha, se eu cometi alguma falha vocês me perdoem, mas eu fiz de tudo para não ser pesado para vocês. Por que ele diz isso? Porque quando São Paulo ia para algum lugar para fazer a pregação, ele estava ali fazendo aquilo de graça, sempre fez. E todo missionário também sempre faz e fará. Mas é necessário uma ajuda missionária, né? Os missionários precisam comer, beber, se vestir, morar em alguma casa, né? E assim, São Paulo, então quando ele ia de casa em casa, ou ele ia de cidade em cidade, ele não tinha um sustento dele próprio. Ele não trabalhava. O trabalho dele era evangelizar. Então ele precisava da ajuda das pessoas do lugar. Ele precisava dormir em alguma casa, comer em algum lugar, né? Essa era a ajuda que ele necessitava. E aí o que que acontece? Em alguns lugares onde ele ia, por exemplo, quando ele foi aos Coríntios, talvez os Coríntios fossem um povo muito humilde, que não tinham condições de sustentar esse trabalho de evangelização de São Paulo. Então, ele diz, né, eu fiz de tudo para não ser pesado para vocês, e os irmãos da Macedônia, eles supriam o que me faltava. Olha que bonito, né? E com isso a gente olha essa passagem e pensa. Puxa vida! Então, se existe essa necessidade, e se eu posso ajudar, eu devo ajudar o trabalho dos missionários. Porque é assim que um missionário vive. Da providência divina e da ajuda do outro. E se você conhece alguém que vive como um missionário, que tem um trabalho missionário, um trabalho de ajuda, assim, de levar o evangelho a outros lugares, né, para levar o reino de Deus, levar a igreja católica. E ele não recebe por isso. E se você conhece e pode ajudar, faça uma ajuda. Do jeito que você pode. Se você pode ajudar com dinheiro, você pode fazer uma doação. Se você pode ajudar com alimento, você pode alimentar. Se você tem roupas usadas que não estão, né, que estão sobrando aí na tua casa, você pode ajudar também, oferecendo o que você tem nessa ajuda aos missionários, né. Sempre, toda ajuda é muito bem-vinda. E São Paulo também recebia essa ajuda. E ele fazia de tudo para não ser pesado aonde ele estivesse, né. Que bonito esse testemunho de São Paulo. Nós podemos ajudar também, se você não pode ajudar materialmente, você pode ajudar com oração, rezando também pelos missionários, pelo trabalho destas pessoas que hoje fazem como fez São Paulo. Vão de país em país, de cidade em cidade, evangelizando e levando o reino de Deus. Vamos terminar rezando juntos. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos dirige. Agradecemos pela sua graça, pela sua bênção e por pessoas maravilhosas que hoje fazem o trabalho dos missionários, que vão evangelizar, que levam a igreja católica, que levam a catequese, que levam a palavra de Deus para outros lugares. Que nós possamos ajudar estes missionários em suas missões, seja com ajuda material, seja com doações, ou também com a nossa oração. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.